As notícias locais são destaque no Jornal Verde Vale. Agora, sete horas e quarenta e cinco minutos. Bom dia, estamos chegando com as informações área local. Jornal Verde Vale, bombeiros. Por favor de bombeiros de Nossa Mineiros, registrando um total de sete atendimentos nas últimas vinte e quatro horas, um destaque para um acidente de trânsito, um atropelamento por volta das dezesseis e quarenta de ontem, no setor Manoel Abrão, envolvendo um veículo utilitário e um ciclista, vitimando o ciclista que apresentava escureações dos braços e pernas e dispensou o atendimento da equipe do Corpo de Bombeiros. Então, foi registrado essa ocorrência. Então, tivemos aí esse acidente ontem. O Wesley também acaba de nos passar neste exato momento, um acidente ali na Avenida Coqueiros, bem próximo ali à rotatória do Parque de Exposições. Pelo que a gente nota na foto aqui, um veículo, uma caminhonete, colidiu contra um poste, um poste da rede de transmissão de energia elétrica, aquelas redes mais potentes, lá do lado direito da via. Poste concreto. De concreto, exatamente. Pelo que a gente observa aqui, não sabemos ainda se há vítimas, se o motorista ou condutor ou se algum passageiro se feriu, mas o veículo ficou bastante destruído. O acidente acontece nesse exato momento. Então, a informação chegando em tempo real para você. Sete horas quarenta e seis. No Jornal Verde Vale. Ocorrências policiais. Bora lá, então. Tivemos registrado aqui na cidade de Mineiros algumas ocorrências e a gente vai destacar para você as principais. Nós tivemos injúria e ameaça também registrada. De acordo com o que foi registrado pela polícia, a vítima relatou que convive há vinte e cinco anos em união estável e com seu companheiro. Ela relatou que ele costuma consumir bebida alcoólica com frequência e agravou as agressões verbais e físicas que sofre desde o início do relacionamento. Agora, imagina, vinte e cinco anos. Ele a constrangeu várias vezes em sua rua, proferindo ofensas e ameaças em voz alta, o suficiente para que os vizinhos, inclusive, acompanhassem ali essa confusão. Ela procurou, então, a delegacia de polícia para representar criminalmente aí contra o seu companheiro. Ou seja, vinte e cinco anos dedicados a essa relação e pelo que relatam a relação, infelizmente, abusiva. A furto também foi registrada no loteamento Buena Vista e que foi acionada a esse endereço a vítima de furto da sua motocicleta. Ao chegar no local, a vítima disse que deixou a sua motocicleta estacionada na porta da sala e da sua residência. E quando acordou ali, a mesma já não estava mais. Após sair aí para o trabalho, a esposa recebeu a ligação de uma pessoa, falava que tinha visto aí o seu veículo, visto aí um rapaz sair com essa moto, né? Essa moto aí e tal. Mais tarde, recebeu uma ligação pedindo a quantia de novecentos reais para devolver a motocicleta. Ele procurou a polícia, registrou um boletim de ocorrência e também nos informou que suspeita, né? Tem ali umas suspeitas e tudo mais. Ficou registrado então, tá? Essa ocorrência aí. Também tivemos ainda uma recuperação de objeto, uma moto, né? Ela foi recuperada então pelo Batalhão Rural e a Companhia de Policiamento especializada. Essa foi furtada aí na roubada na área rural. Iniciaram um patrulhamento, né? Na área rural e durante o patrulhamento a equipe visualizou aí uma motocicleta escondida no meio do mato. Após consulta no sistema, constatou-se aí essa motocicleta que foi roubada no dia onze de fevereiro, né? E ela foi então devolvida, vai ser devolvida agora ao seu proprietário, Batalhão Rural e também a Companhia de Policiamento especializada. conseguiram localizar essa motocicleta. Não é a mesma aí desse furto aqui, né? Então foi que fica registrado. Ainda tivemos um furto praticado durante o repouso noturno. A vítima compareceu à delegacia relatando que no dia dezessete passado por volta de quatro e trinta da manhã percebeu que a porta dos fundos estava aberta. Em seguida às seis horas, a filha notou que a TV havia sido subtraída e verificou as câmeras de segurança onde foi possível observar o indivíduo magro. É dentro aí desse estabelecimento, verificando o caixa e pegando aí uma lata de refrigerante. Após o ocorrido, foi acionada aí a polícia militar e formando também, foi encontrado aí um pingente, né? De águia prateada próxima ao local. Pode ser aí onde o autor entrou, acabou perdendo aí esse objeto. Uma TV de quarenta polegadas, fardo de coca, fardo de refrigerantes, enfim, diversos outros objetos ali. Tivemos ainda um furto. Esse daqui também registrado na cidade de Mineiro, Nossa Senhora Aparecida. Houve um arrombamento da sala de coordenação de uma unidade escolar. na madrugada aí do dia vinte e dois. O autor bagunçou a sala até o momento, né? Tinha sido, sentindo a falta de três objetos. O notebook, um carregador e um mouse. Tendo em vista que o notebook e o carregador foram doados, né? Inclusive pela Prefeitura de Mineiros. Durante o ocorrido, o vigia que trabalha, acionou a polícia e orientou aí o registro do boletim de ocorrência. O vigia relatou, aproximadamente uma hora após o ocorrido, o autor furtou, do furto retornou à unidade, sendo surpreendido aí pelo vigia. Em seguida, o autor saiu correndo, tomando o famoso rumo ignorado. Certo? Ia buscar mais. Tivemos ainda uma ameaça. Atendendo uma solicitação via cento e noventa, a polícia militar foi até a casa do solicitante e relatou que a amiga havia chegado correndo e pedindo socorro, alegando ter sido agredida fisicamente e ameaçada de morte pelo seu ex-marido. Segundo ela, o ex-marido tentava reatar o relacionamento, chegou nervoso e agrediu, apertando o seu pescoço. Sua vítima conseguiu escapar e pedir ajuda. A polícia encontrou aí o suspeito saindo da casa com uma mala. Ele alegou que estava apenas pegando seus pertences, pois não iria mais morar naquela residência. A vítima não quis representar criminalmente contra ele. Após consulta dos antecedentes, já foi preso por falta de pagamento pessoal alimentício, ocorrência registrada também. Foi registrada essa ocorrência aí, tá? Ainda tivemos um Estatuto do Desarmamento Posse Irregular de Arma de Fogo. Compareceu à Delegacia de Polícia uma pessoa informando que no dia 1º de fevereiro deste ano, o pai teria falecido em virtude de um choque, conforme certidão de óbito e tudo mais. Relatou ainda que na residência do pai poderia haver duas armas de fogo e munições. Depois dessas informações, a equipe realizou diligências para averiguar as informações. A equipe foi até este endereço, fez uma busca minuciosa na residência. Foram localizadas duas armas, calibres 22 e 28 munições do calibre 22 também. As armas e munições foram apresentadas na autoridade policial. Ainda tivemos também uma invasão de dispositivo de informática e em violência psicológica contra a mulher. Tudo numa aqui, viu? A pessoa informou que o ex-companheiro a injuriou, praticou violência psicológica e violou o número do seu celular. Conviveu com ele cerca de três anos. Após diversas brigas, o ex-companheiro se mudou da casa e a declarante não sabe o seu paradeiro. Durante a convivência, ele a insultava com palavras ofensivas. Ele controlava suas ações, interferindo em seu trabalho e não permitia que saísse sozinha. A declarante recebeu a mensagem suspeita em seu celular e ao confrontar o ex-companheiro, ele passou um código para recuperar o controle do aparelho. Por fim, procurou a delegacia de polícia para formalizar o registro, ou seja, pelo que os indícios ele estaria monitorando aí o aparelho celular da ex-companheira. Ainda tivemos registrado uma localização e recuperação de veículo furtado, nessa que a gente falou, inclusive, da companhia de policiamento especializada e do batalhão rural, que localizaram esse veículo que havia sido roubado na zona rural. Também tivemos um dano, leis de trânsito, conduzir veículo com capacidade psicomotora alterada. A equipe do 46º Batalhão foi acionada para atender a ocorrência de colisão envolvendo um veículo. E após a abordagem, constatou que o condutor é embriagado e sem CNH. O teste registrou, geralmente a gente fala que em zero ponto alguma coisa, né? Esse foi um ponto noventa e cinco. Estava turbinar mesmo, hein? Estava, estava animado. O veículo foi, então... Estava em outra dimensão. Estava. A pinga dele estava um pouquinho acima. Encaminhado aí ao 46º Batalhão, de acordo com o boletim de ocorrência. Lei de crimes de trânsito também, falta de habilitação, foi registrado. É... É a sequência dessa daqui, né? A sequência dessa ocorrência aí. Já que o indivíduo em questão aqui estava embriagado e sem CNH. Eu fico pensando que eu acho que a pessoa deve sair de cá e falar hoje eu vou ser preso. Hoje eu vou me pegar aí. Porque eu vou beber, não tem carteira. Só faltou os documentos do carro, tá atrasado, né? É, não consta aqui. Teve também uma perturbação do trabalho, a sossego alheio, onde a polícia, né, foi acionada, e constatou que o som estava em altíssimo volume, perturbando toda a vizinhança. após aí o responsável pelo som, ressaltando que não é a primeira vez que a polícia é solicitada para averiguar som alto no endereço e do mesmo proprietário. A equipe não procedeu à apreensão do som, qualificou o autor e a testemunha e registrou-se para os devidos fins, né? Então foi registrado aí essas ocorrências aqui na cidade de Mineiros, tá ok? Agora sete e cinquenta e seis. Jornal Verde Vale, a voz do cidadão, a notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Muito bem, vamos então com informações, né? Quais encerrando aqui o programa, mas vamos com as informações trazendo aqui pra você, bem rapidinho, cidadãos que tem uma árvore na rua cinco, número cinquenta e seis, já pedi a prefeitura pra retirar, falaram que era equatorial, né? Era só ao lado dos fios, depois de dez protocolos, na Equatora eles podaram, né? Ficou o caule, disse que agora era a prefeitura, já fiz protocolos e até agora não tirou. Na rua cinco, número cinquenta e seis, ao lado do córrego ali no São João, entre São João e Mineirinho, então o pessoal tá pedindo pra dar uma retirada agora nesse restante do que sobrou aí, a parte que encostava no fio, já foi retirada também. Focos de dengue, setor Michelangelo, né? A rua das pracinhas ali, o pessoal tem uma piscina com bastante água parada, a casa ainda não terminou, né? E pode haver aí mosquito da dengue, se não tiver sendo tratada essa piscina, com certeza sim, né? Se tiver um cloro ali, já evita, tem que observar muito aí essa situação, tá? Ah, também vamos lá registrando mais ou mais informações. Ah, ontem também teve um acidente ali próximo ao INSS também, né? O cidadão mandando aqui, aquela avenida pessoal utiliza de alta velocidade. É, ali não tem nenhum redutor. Não tem e é bem numa curva, bem na hora que chega ali no INSS, tem uma curva aí, e também o acesso de outras ruas, né? Do Parque do Jatobás, aquela via. Então, o pessoal diminui bastante a velocidade aí, tá? É... Muito bom, vamos lá. Falando de política, eu gosto de falar de, né, casos que envolvam aqui a nossa cidade. Depois eu vou ler aí a sua opinião, tá ok? Ah... O pessoal lá do colchão tá querendo saber do colchão? Acho que não, viu? Porque até agora ninguém deu mais notícias, acho que era só um colchão mesmo. Tinha ninguém dormindo em pé nele, não. Ah... O pessoal dá atenção aqui na região do Manuel Joaquim, região da Macaúba também, situação precária, mais uma vez, cidadão solicitando. Sete... A musiquinha já pede, sete e cinquenta e oito. Bom dia, Wesley. Bom dia, bom dia pra você, pra todos os nossos ouvintes, lembrando que tá acontecendo a vacinação antirrábica até o dia vinte e nove de fevereiro, das sete e trinta da manhã às dez e trinta e das treze e trinta às dezesseis horas, aqui na Unifims, aqui em frente a Verde Vale FM, né? Informações, três BBB um zero zero trinta e dois, é o pra você vacinar aí o seu cão, o seu pet, né? O seu gatinho, aproveita aí então essa ação da Prefeitura Municipal. Tenham todos uma ótima sexta-feira, amanhã é sábado, né? Amanhã nós temos horário específico aí pro Jornal Verde Vale, que é das sete às oito da manhã, e a gente espera contar com a sua valiosa audiência. Bem lembrado, amanhã é o fogo. Bom dia, Dali. Bom dia pra você, Jota, Wesley, pra todo mundo, e aproveitando também, né, sobre essa ação da Prefeitura de Mineiros, que o Wesley falava, uma também aqui de utilidade pública, né, que é a Mude o Foco, né? A Prefeitura hoje, hoje, sexta-feira, dia vinte e três, passa lá no Parque dos Jatobás. Então, se você mora aí nesse setor e tá precisando colocar algum entulho pra fora, que tem no seu quintal, aproveita essa ação, porque a Prefeitura hoje vai passar nesse bairro das sete e meia da manhã às onze horas, aí depois dá uma pausa e retorna às quatorze horas e vai até às dezessete horas. Passa recolhendo, então, os lixos, os entulhos que as pessoas dão aquela limpeza ali no terreno, no quintal, coloca pra fora, a Prefeitura passa pegando, né? Uma oportunidade que agiliza bastante essa questão de limpeza de terrenos porque aí a pessoa não precisa agendar contêiner e nem nada, né? Se for um lixo que a Prefeitura consegue tirar ali na hora, já esse é o momento, né? Lá no Parque dos Jatobás. Fica, então, esse aviso. Um abraço pra todo mundo até amanhã. Só pra título de informação, já começou a chover aqui na cidade de Minas em alguns pontos. Interessante que antes do shopping não tá chovendo, tá seco e posterior ao shopping o assalto deu uma molhadinha, uma chuvinha por lá, né? Uma garoinha. Uma garoinha. Aqui na nossa região ainda não chegou. Não. Tá vindo já pra cá. Mas tá aí, berando, berando já. Bom dia, ótima sexta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.